Oh, coisa boa, e essa é dos tops do Brasil Bora beber, que é mais difícil, meu patrão Caçou me trago a cerveja, voltei aqui na mesa Que hoje eu quero beber Toda semana é assim, ela longe de mim E eu na bebedeira Caçou me trago a cerveja, voltei aqui na mesa Que hoje eu quero beber Toda semana é assim, ela longe de mim E eu na bebedeira Amiga, eu sei como é Eu também já bebi por causa de uma mulher Quando o amor se acaba, tudo fica ruim E a gente acaba no mer Amiga, eu sei como é Eu também já bebi por causa de uma mulher Quando o amor se acaba, tudo fica ruim E a gente acaba no mer Eu vou beber por causa dela Estou sofrendo de amor por ela Eu não vivo sem ela Eu vou beber por causa dela Eu vou beber por causa dela Estou sofrendo de amor por ela Eu não vivo sem ela Eu não vivo sem ela Eu vou beber por causa dela Caçou me trago a cerveja, voltei aqui na mesa Que hoje eu quero beber Toda semana é assim, ela longe de mim E eu na bebedeira É só me trago a cerveja, voltei aqui na mesa Que hoje eu quero beber Toda semana é assim, ela longe de mim E eu na bebedeira Amiga, eu sei como é Eu também já bebi por causa de uma mulher Quando o amor se acaba, tudo fica ruim E a gente acaba no mer Amiga, eu sei como é Eu também já bebi por causa de uma mulher Quando o amor se acaba, tudo fica ruim E a gente acaba no mer Eu vou beber por causa dela Estou sofrendo de amor por ela Eu não vivo sem ela Eu vou beber por causa dela Eu vou beber por causa dela Estou sofrendo de amor por ela Eu não vivo sem ela Eu vou beber por causa dela Eu vou beber por causa dela Estou sofrendo de amor por ela Eu não vivo sem ela Eu vou beber por causa dela Eu não vivo sem ela Eu vou beber por causa dela Eu não vivo sem ela Eu vou beber por causa dela Eu vou beber por causa dela E morrer por causa dela Eu vou beber por causa do amor por ela Eu vou beber por causa dela Eu fui feio E você com outro Em um motel Eu vou beber por causa dela Ai me fez perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso Me derrubou nesse tempo, eu e o lado que era eu Dono do seu coração Me traia na minha cara, mas quem ama nunca vê Fui o último a saber Te dei amor, eu fui fiel E você com o outro em um hotel Aí me fez perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Música Se veio aqui pra terminar de vez Quem que tá com esse perfume Usando a roupa que eu te dei Tá meio tarde São 15 pras três Tá se deixou na porta E já foi embora O que você quer eu sei Eu já consigo ver as suas intenções Tô tentando gastar as minhas emoções Tô tentando gastar as minhas emoções E já foi embora Eu já consigo ver as minhas emoções 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 Tô tentando gastar as minhas emoções Tô tentando gastar as minhas emoções Tô tentando gastar as minhas emoções E já vou buscar as minhas emoções Eu já consigo ver as minhas emoções Tô tentando gastar a minhas emoções Eu já consigo ver as minhas emoções Habilèce de usado E já teve as minhas emoções Quando anoitece lá fora Aqui dentro faz tédio Mesmo querendo fugir Quando tento escapar Chego ainda mais perto Meu subconsciente Vai atrás do seu corpo Tô viajando a horas Quando o tempo demora Pra eu poder ficar louco É só você e mais nada Aceito esse amor unilateral Você e mais nada Sem ele fico mal Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você, amor Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você, amor Sempre foi você O fantasma do meu coração Quando anoitece lá fora Aqui dentro faz tédio Mesmo querendo fugir Quando tento escapar Quando tento escapar Chego ainda mais perto Meu subconsciente Meu subconsciente Vai atrás do seu corpo Tô viajando a hora Tô viajando a horas Quando o tempo demora Pra eu poder ficar louco É só você e mais nada Aceito esse amor unilateral Você e mais nada Você e mais nada Sem ele fico mal Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você, amor Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você, amor Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você, amor Sempre foi você O fantasma do meu coração Repertório novo, velho Só os topos do Brasil Dá pra lá de amor Então é seu coração, meu patrão Andando esse cara aqui na sua frente É melhor dar valor Ele é um dos poucos Que quase não mente Ele quer ser pai E se der tempo a voo Um casal perfeito Cheio de defeito Aliança um dedo Sem medo de errar Imagina Imagina Se o nosso filho Fora sua cara Tiver os meus olhos E o seu nariz Ou se a nossa filha Tiver seu sorriso Ah, meu Deus Eu vou ser tão feliz Nas férias de janeiro E a uma praia Na de julho Sem outro país A gente vai pulando Qualquer coisa chata Um terceiro meu A gente vai ser tão feliz Um casal perfeito Cheio de defeito Aliança um dedo Sem medo de errar Imagina Se o nosso filho Fora sua cara Não tiver os meus olhos E o seu nariz Ou se a nossa filha Tiver seu sorriso Ah, meu Deus Eu vou ser tão feliz Nas férias de janeiro E a uma praia Na de julho Em outro país A gente vai pulando Qualquer coisa chata Um terceiro meu A gente vai ser tão feliz A gente vai ser tão feliz Oh, pois amor É pertinho É pertinho É pertinho Ela viu as fotos Acabou amor Acabou amor Eu dei um vacilo E perdi Meu grande amor Eu dei um vacilo E acabei dormindo Foi aí que ela descobri E pra completar E pra completar Esqueci meu celular Foi aí que a casa caiu Ela viu as fotos Ela viu as fotos E a gente se beijando Em poucos segundos Tudo acabou Tentei me desculpar Perdi mais uma chance Pra gente voltar Oh, pois amor Oh, meu Deus O meu Deus O que eu vou fazer A minha namorada Já sabe Ela descobriu Bem as mensagens No meu ati Sabe Acabou amor Eu dei um vacilo E perdi Meu grande amor A minha namorada Já sabe Ela descobriu Bem as mensagens No meu ati Sabe Acabou amor Eu dei um vacilo E perdi Meu grande amor Meu grande amor Oh, pois amor Numa vez E eu te disse Que não ia perdoar Na segunda que lembro Meu bem já tinha falado Mas isso foi por rogado E quem ama Perdoa E quem ama Tem esperança De mudar Fazer o rio Correr pro mar Oh, meu Manquei o povo De novo E quem vai ser Meu consolo Nesse erros Não vai ter Tô dando Tchau Para você Bagunçou Badernou Quero alguém Que arrume Essa casa Coração E não precisa Piedade Nem perdão Oh, 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 oh Oh, oh, oh Bagunçou Badernou Quero alguém Que arrume Essa casa Coração E não precisa Piedade Nem Perdão Oh, oh, oh Nona vez e eu te disse que não ia perdoar Na segunda me lembro meu bem já tinha falado Por isso foi prorrogado E quem ama perdoa E quem ama tem esperança de mudar Fazer o rio correr pro mar Manquei o bobo de novo E quem vai ser meu consolo Dez erros não vai ter Tô dando tchau Para você Mago sou, madernou Quero alguém que arrume Essa casa coração E não precisa piedade Nem perdão Mago sou, madernou Quero alguém que arrume Criança, casa, coração E não precisa piedade Nem perdão Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Me iludir, eu apostei demais Sou pobre rapaz Embriagado de amor Me iludir, eu apostei demais Agora tanto faz Cerveja ou whisky pra curar a dor Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada Agora veja o que foi que deu Com o passar do tempo você se arrependeu Vai chorar mais do que eu Oh 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 Sigo bombardeio, cê tá no meio sem sair Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada Agora veja o que foi que deu Com o passar do tempo sem se arrepender Vai chorar mais do que eu Oh, o mundo dá voltas Oh, me perdeu e não chora, chora Oh, você tá mais perdida Sigo bombardeio, cê tá no meio sem sair Oh, o mundo dá voltas Oh, me perdeu e não chora, chora Oh, você tá mais perdida Que sempre te odeio Sigo bombardeio, cê tá no meio sem sair Eu sei Tá difícil pra você me ver feliz com outro alguém Eu sei E felizmente encontrei um caminho Sem querer te magoei Eu não queria que fosse assim Te dei, mas do tempo Te quis ao meu lado Você esperou De o mundo parar Nem me perguntou Só que o amor não o espera Ah, 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 ah Se tranca no quarto, pra lembrar das noites que tive aí Pra lembrar de mim Pegue uma foto, leia uma carta que te escreve Pra lembrar de mim Se tranca no quarto, pra lembrar das noites que tive aí Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Eu não queria que fosse assim Te dei tanto tempo, te quis do meu lado Você esperou, seu mundo parar Nem me perguntou Só que o amor não espera Pra lembrar de mim Pegue uma foto, leia uma carta que te escreve Pra lembrar de mim Se tranca no quarto, pra lembrar das noites que tive aí Pra lembrar de mim Pegue uma foto, leia uma carta que te escreve Pra lembrar de mim Se tranca no quarto, pra lembrar das noites que tive aí Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Com você tudo é precoce até a última dose Eu quero beber Eu quero beber sem gelo Pra esquentar o fogo da paixão A cidade A cidade tá parada no mês e marca a hora da gente chegar Vontade Vem beijar de mim Vem beijar sua boca logo E você nem facilita, né Vem com esse vestidinho azul Eu não consigo mais me controlar A gente para em qualquer lugar A gente para em qualquer lugar Vai ser muito gostoso Amor Amor Vamos se amar aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Fugir do nosso quarto Deixa vidro embaçado Vai ser muito gostoso Amor Vamos se amar aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Deixa vidro embaçado Vai ser muito gostoso Vai ser muito gostoso E você nem facilita, né Vem com esse vestidinho azul Eu não consigo mais me controlar Eu não consigo mais me controlar A gente para em qualquer lugar Vai ser muito gostoso Amor Vamos se amar aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Fugir do nosso quarto Deixa vidro embaçado Vai ser muito gostoso Amor Amor Vamos se amar aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Fugir do nosso quarto Deixa vidro embaçado Vai ser muito gostoso Fugir do nosso quarto Fugir do nosso quarto Fugir do nosso quarto O nosso amor era tão lindo quando começou Hoje você tá tão fria, não tem mais amor Hoje eu quero uma resposta, uma decisão Não quero ficar iludindo esse meu coração Eu tive o tempo, do tempo para nós dois se amar Não vamos brincar com o tempo, o tempo pode passar Eu tive o tempo, do tempo para nós dois se amar Não vamos brincar com o tempo, o tempo pode passar Eu tive o tempo, do tempo para nós dois se amar Não vamos brincar com o tempo, o tempo pode passar Eu tive o tempo, do tempo para nós dois se amar Não vamos brincar com o tempo, o tempo pode passar Eu tive o tempo, do tempo para nós dois se amar Não vamos brincar com o tempo, o tempo pode passar Não vamos brincar com o tempo, o tempo pode passar Apaguei a luz do quarto, na cama no travesseiro Tem seu cheiro pra todo lugar Deixa o raio ligar, tá na hora É agora a nossa música que vai tocar Não atendo o telefone, tá online E não responde, não responde eu aqui tão só Outra vez o desespero arrebenta com meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer e eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz Antes eu bebia, tô bebendo mais Vai doer e eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz Antes eu bebia, tô bebendo mais Tá doendo demais Não atendo o telefone, tá online E não responde eu aqui tão só Outra vez o desespero arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer e eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz Antes eu bebia, tô bebendo mais Vai doer e eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz Antes eu bebia, tô bebendo mais Vai doer e eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz Antes eu bebia, tô bebendo mais Tá doendo demais Oi, ai, 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 ai Oi, ai, 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 ai Antes eu bebia, tô bebendo mais Tá doendo demais Amém